Fala aí galera, somos aqui com mais um vídeo no canal de meus genus e dessa vez hoje vou lançar pra vocês nessa nossa série o pterodont que eu tenho na minha coleção eu também tenho coates ou quartos eu vou fazer um vídeo dele ainda e ele é um dinossauro não muito bem detalhado eu acho que ele é detalhado sabe razoavelmente foi fabricar na china que atrás tem né vocês que tem sabe que se virem chegar muito tempo tem muito perto quero dizer que está escrito china então a coloração bem escurinha aqui que eu gostei muito detalhe das asas né muito legal e fizeram detalhes bons porque fizeram a membrana que fica aqui também na asa né as pernas me decepcionou mais o rabo a cauda de pequeno poste ficou boa gente ficou boa a cauda mas as pernas me decepcionaram devia ter feito tipo assim voando assim com a cabeça ereta assim ó mais detalhada né porque assim ficou muito meio anti científico né ter feito elas menores mais pra cá ó assim parecendo que tá voando e bom gente uso o olho foi bem detalhado não vou muito bem detalhado mas tá bom que me decepcionou foi essa coloração uma meio marrom e que fica mais caro pra que isso né bom gente esse daqui foi o pterodont que eu não sei da minha coleção da minha semana espero que vocês tenham gostado desse vídeo não se inscrever no canal e seu like estão no canal do fluxo do game isso compartilha as redes sociais como twitter facebook e fui do fluxo 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 do flux